Olha, eu dedico esse texto de Pepe Morrica pra vocês, bostonarentos, que se dizem neocapitalistas, que se dizem proletários de direita. Então, neo-morrica, eu sei que vocês já são a maioria veinhos não conseguem ler. Então, ser coerente pra vocês deveria reconhecer seus méritos ou então abrir mão de benefícios conquistados pela esquerda, carteira assinada, INSS, fundo de garantia, vale-transporte, seguro-desemprego, férias de 30 dias, décimo terceiro, ou então será com uma falta de consciência política, ou ser facilmente enganado pela mídia elitista da burguesia que fede, ou de não ter humildade pra reconhecer que a própria burguesia é ou ingratidão. O que mais poderia ser? E aí, bostonarentos, ou vocês são 58 milhões de ricos empresários? Que os otários, meu Deus do céu. Pobretão torcendo por patrão. Até rima. Idiotas.